Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal ManoT e hoje eu tô aqui com um joguinho de celular porque como eu falei no último vídeo, o meu computador ainda tá quebrado né, há muito tempo então um joguinho de sobrevivência aqui, eu já me adiantei aqui um pouco aí agora eu tô pegando aqui madeira, ó porque aqui sem querer, deixa eu colocar isso aqui não, já deixa aqui mesmo, peguei madeira, já fiz uma fogueira aqui, ó, olha o meu inventário aí agora eu tô pegando mais madeira pra fazer o que? preciso fazer aqui paredes pra eu poder fazer aqui minha casa, calma aí deixa eu cortar aqui, calma aí, 12 ué eu tô entendendo aqui, eu não tô conseguindo aqui fazer, calma, o que eu não tô dando pra fazer? eu não tô conseguindo ali fazer as paredes, eu não sei né, comecei a jogar isso hoje, o que que é isso aqui? isso aqui deve ser toda hora perto do início, deixa eu colocar aqui, deixa eu ir no cantinho deve ser drop, eu não sei como pega, calma aí ah, olha só o que que tem, aqui dentro tem água comida, eu acho que isso aqui é comida, né, peixe é comida milho e bala, aqui nesse jogo a gente pode fazer armas de fogo deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu entrar aqui no meu inventário eu tô um pouco resfriado, né, mas não reparem aqui armas de fogo podem ajudar a gente aqui é casa eu não sei porque eu não tô conseguindo fazer lá as paredes aqui é minérios, eu acho, no tal tá aqui ah, eu acho que isso aqui é é negócio de decoração pra como fazer a casa isso aqui, isso aqui eu ainda não vi ah, isso aqui é pra pegar dinheiro tá certo, eu tô com ali, ó no canto acima, esquerdo, tá ali, ó minha saúde fome sede e o sono eu tenho que fazer logo aqui essas coisas mas eu não sei como faz esse é o problema será que é calma tá escurecendo calma aí vou tentar mais uma vez fazer as paredes o wood plank isso aqui não é o wood plank calma aí será que isso aqui dá eu não sei como consegue aqui também tá tudo em inglês eu não sou muito bom em inglês aí foi mal ah, preciso fazer placa de madeira agora que eu entendi como será que eu faço tem que saber isso, né como eu faço será que é aqui não ah, aqui ah, não, não, não não aqui, o wood plank achei vou fazer aqui bastante tem que ser rápido aí o crafting rápido pronto tá certo dá pra fazer mais? não, não dá deixa eu ver o que eu consigo fazer agora de casa, né ah, eu tô com menos tem que ter mais aqui deixa eu pegar mais madeira rápido quase meu acampamentozinho aqui mesmo aqui eu vou pegar a fogueira calma aí como é que coloca a fogueira ai, velho que droga tá escuro não tô enxergamada fogueira não sei como coloca ah, eu lembrei aqui tem como fazer tocha se eu não me engano aqui, ó o que será que precisa ah, droga não sou boa inglês tem que fazer cama logo o que precisa 20 eu só tenho 3 não, acho que é isso aqui mas eu com certeza não tenho não tenho tá complicado vou voltar lá pra área que tem água qualquer coisa tô com a faquinha aqui na mão minha fome tá abaixando é, cadê a água que ficava aqui perto dá um pouco de medo parece que tem Glenderman eita, meu boneco tá andando sozinho e aí, parou vai, pega vai, pega aí, agora sim tem tubarão ali tô vendo o negocinho ali, ó ali, ó ali, eu vou apontar ali eu acho que é floreta o barão esse jogo aqui parece bastante Stranded parece muito parece muito cadê? aqui pronto pronto agora eu tenho que ver o que eu consigo fazer fazendo aqui parede vai, 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 vai tem uma parede aqui agora só não sei colocar no chão deixa eu comer aqui será que dá pra comer esses peixes aqui agora aí, eu comi uou parece grande, né aqui não dá pra colocar tá muito escuro ah, eu acho que agora eu acho que agora eu entendi como faz aqui calma não, não entendi eu queria saber como coloca fogueira no chão porque eu não sei aqui olha lá a lua o gráfico não são assim tão bons é pra para as mãos mistura de gelenda com tá misturando a dip muito crua pega a faca eu peguei é, eu peguei tem um gocinho lá parece uma placa tem um ali que é isso que é isso calma aí tem alguma coisa lá eu vi calma aí deixa eu ver olha lá parece uma torre de água no galpão não sei não tem como ir mais rápido então vamos assim mesmo aí eu tô chegando parece uma torre tá tem um negócio vermelho um pontinho vermelho não sei o que é ó vamos fazer assim no próximo vídeo que eu gravar essa série eu continuo aí eu vou lá ver o que é se vocês gostaram e querem que eu continue e dá like comenta e até mais tchau tchau A CIDADE NO BRASIL